Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, com ministros e empresários para lançar o Conselho Superior Diálogo pelo Brasil. Ao final do evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou com a imprensa e comentou o crescimento do PIB e a alta do dólar. Quatro ministros acompanharam Bolsonaro, entre eles, Paulo Guedes, que reforçou a expectativa do governo para o crescimento do PIB neste ano de 2%. Guedes também falou sobre o resultado do PIB de 2019, divulgado nesta semana pelo IBGE, de 1,1%. A grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3 e 1,3, já tinha caído para 0,7. Se você pegar o primeiro trimestre, o primeiro do governo Bolsonaro, o primeiro do governo do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagulado. Segundo ano, fizemos a reforma da Previdência, nós já vamos crescer 2%. Guedes também falou sobre a alta do dólar e o impacto do coronavírus na economia do Brasil. O ministro disse que, ao contrário do restante do mundo, o país está reacelerando em cima de investimentos na iniciativa privada e com as reformas do governo. É claro que o coronavírus vai ter impacto. Nós fizemos os primeiros cálculos. O impacto, se a economia brasileira fosse crescer 2,5, a pior hipótese seria cair 0,5. Então, ao invés de 2,5, crescer 2. A melhor hipótese era crescer só, desacelerar só 0,1. O modelo econômico mudou. O Brasil passou quatro décadas como o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. É importante explicar. Nós temos um câmbio flutuante. O câmbio é flutuante. Então, o que o ministro da Fazenda diz é o seguinte. Lembra o câmbio flutuante que flutuava entre 1,80, 2,20, 1,80, 2,20, 2,30, 1,80? A flutuação dele agora é um nível mais alto. Durante a reunião na Fiesp, foram discutidos e analisados assuntos estratégicos para os setores de infraestrutura, construção civil, agronegócio, indústria e comércio. A palavra de ordem hoje é o que se ouviu de praticamente todos dos 40 conselheiros do lado privado que estavam presentes. Pelo menos 30 se manifestaram e manifestando apoio à direção que o país está seguindo, apoio ao governo, à linha da política econômica, muito otimismo, muita confiança.